Quando descobrimos que havia uma luva que dava para lá o telemóvel, decidimos que tínhamos de ver isto de perto. Por isso, convidámos da iFUN o Vítor Rosa! Olá, Vítor, bem-vindo. Acompanha-me aqui, explica-me como é que isto tudo começou, que história é esta, que gadgets são estes que já nos vais apresentar. Como é que isto começou? Isto começou com um projeto que iniciou este ano da Luzon Planet, que é uma empresa de consultoria de marketing e comercial, mas que tem uma preocupação grande em trazer produtos inovadores para Portugal. Portanto, produtos que se distinguem de alguma forma, ou porque são muito inovadores, ou porque têm um preço, ou uma qualidade, ou algum requisito que não conseguimos encontrar. E a marca iFUN encaixa perfeitamente na nossa estratégia e foi a nossa joia da coroa neste momento. E, portanto, está a ser um sucesso neste momento em Portugal. É verdade, pois está. Olha, eu tenho de te perguntar. É, portanto, tu juras que esta luva consegue atender telefones? Eu juro que esta luva consegue manter uma conversação telefónica perfeitamente normal, sem sequer tocar no telefone. Explica-me lá como é que isto funciona. É muito simples, portanto, tem o microfone no dedo mindinho, no polegar tem o auscultador, sincronizas via Bluetooth a qualquer telefone que tenha Bluetooth, portanto, toca o telefone depois da sincronização, como é óbvio, tens uma tecla verde que te permite atender a chamada, portanto, faz o movimento normal e garanto que tens uma qualidade muitíssima interessante em termos de conversação. Portanto, se eu agora começar a andar na rua assim, não sou maluca, estou a falar no telefone. Não, não, estás mesmo a falar no telefone e com qualidade e, portanto, com a grande vantagem, com as mãos bem quentinhas. Bem quentinhas? Eu não preciso tirar as luvas? Não é preciso tirar. Outra particularidade, esta luva e outra que temos, é que quer os smartphones ou um tablet qualquer, os ecrãs táteis, as luvas tradicionais de lã, nós não conseguimos sequer atender um telefone, portanto, um movimento simples. E estas luvas têm a particularidade, a ponta dos dedos simulam quase como se fosse a ponta dos nossos dedos, portanto, o tecido é alterado e que permite-nos perfeitamente atender a chamada de um smartphone ou manipular um qualquer tablet, portanto, sem sequer tirar as luvas. Isto é ótimo. Portanto, o que não consegues com uma luva tradicional. Ok. Vitor, temos mais coisas? Temos. Aqui à nossa banca. Desculpa, eu sempre quis ser a lenca deste programa, mas nunca me deixaram. Então, vamos passar aqui para esta secção dos quentinhos. Então, falávamos aqui, aproveitávamos, das tais luvas. Portanto, esta luva tem essa particularidade que já falei, que permite atender um qualquer smartphone, um qualquer telefone tem um ecrã tátil. A diferença para esta luva telefone, iCal, é que não permite atender as chamadas. Uma luva simples de inverno para ter a mão quentinha e atender o smartphone ou utilizar o tablet. Mais coisas? Mais coisas. Isto são uns aos escutadores, uns aos escutadores que permite estar a ouvir música e alguns dos produtos que estamos a criar são produtos que chamamos de produtos híbridos. Portanto, permite estar a ouvir música, eu tenho o telefone e permite ao mesmo tempo atender a chamada. Eu posso sincronizar o meu telefone com isto. Mas é wireless também? É wireless, além de não ter fio. Portanto, estou a ouvir a música com a sincronização que fiz e se tocar o telefone permite-me também atender a chamada. Bem, eu acho que já descobri a minha prenda de Natal. É, este é um presente bem giro. Mas este é ótimo. Pode estar a arrumar a casa. Pode estar a fazer tudo o que quiser. Precisamente. Sem estar preocupada com o telefone. Ah, e nem sequer tens de tocar no telefone. O telefone pode estar posado numa bancada, portanto, ele toca e tem o botão que atendes o telefone normalmente e mantens a conversação normal. Ok. Olha, estes telefonezinhos também. Este é o mais pequenino. É, o iRing. Portanto, é um auscultador retro. A grande particularidade destes auscultadores é que me retira quase 100% da radiação numa conversação telefónica, que é a preocupação de muitas pessoas. E, portanto, temos em três modelos. O mini, temos o tamanho tradicional e temos também uma versão Bluetooth que está ali na tua bancada, aquele branquinho. Vamos, eu vou buscar. Calma, pessoal. Vai aparecer. Estou a ir. Apanhei-o. Estou aqui. Portanto, além de retirar 90%, praticamente 100% da radiação, permite ter uma conversação excelente via Skype, Google Talk ou outro tipo de conversação. Portanto, ligas ao computador. Normalmente, há computadores que não têm umas boas colunas, que não têm um bom sistema para manter uma conversação Skype e isto consegue melhorar substancialmente. Olha, este gorro. Eu agora tenho muitas perguntas para ti, Vitor. Portanto, estamos aqui a terminar os textos. O gorro é um produto tradicional, um gorro. Mantemos aqui, não as mãos, mas a cabeça quentinha. A particularidade é que tem uns auscultadores impetidos. Tem o fio. Ligamos ao telemóvel e tem também ainda a possibilidade de atender a chamada. Ou seja, estou... Isto é muito bom. Estás a vergonhar. Estou a correr, estou na rua, está um dia frio, estou a ouvir a minha música, cliquei ao telemóvel pela qual que é leitor de MP3 e permite atender a chamada e regular o som, portanto, sem sequer retirar o gorro. Estás a escondei na Universidade em Vila Real e era muito frio. Então dava muito cheiro. E eu não atendi aos telefones porque dava muito trabalho tirá-lo de tirar-se, portanto, toda a aceitação. Olha, mas isto não fica por aqui, não é? Eu estou muito... Quero saber o que é que esta almofada faz. Esta almofada tem uma coluna embutida. Isto é uma almofada, além da particularidade de ser um produto, um grande presente, que eu acho, e custa 19,90€, é muito barato. Tem uma coluna embutida que permite ligar também a qualquer telefone ou a qualquer leitor de MP3, portanto, faço a ligação e consigo só eu estar a ouvir a minha música. Portanto, dela é concebida de tal forma em que só quando encosto a almofada à cabeça é que consigo ouvir a música. Portanto, em qualquer ponto onde eu esteja com a minha almofada, não estou a incomodar ninguém com a minha música preferida. Eu quero levar tudo embora. Ok. Bem, ainda faltam aqui esta situação aqui. Isto deve ser umas colunas para tu... Sim, aqui é o... Vamos lá, o produto mais tecnológico que temos e de maior sucesso neste momento são umas colunas que permitem ligar qualquer telefone ao leitor de MP3, portanto, uma entrada tradicional para os telefones habituais, quer um iPhone, quer outro, e tem o fio para ligar outro qualquer telefone. A coluna tem a particularidade, tem esta base que está na sala, está em qualquer ponto da minha casa e eu depois vou ao jardim ou vou ao quintal e levo a coluna e vou ouvir a minha música para onde estiver. Portanto, posso só movimentar, mantém a ligação da base. Ia fazer muitas pessoas infelizes andar-se a espalhar a minha música por aí porque normalmente o pessoal não gosta da minha música. Mas se é muito fixe, então eu posso andar com isso? Isto tem um alcance de quantos metros? A 30 metros. 30 metros? Sim, muito fixe. Olha, para acabarmos isto é o iFreedom. O iFreedom vai resolver alguns dos problemas que estão no mercado com estas colunas. Muitas destas colunas foram concebidas para os telefones de topo de gama, para os telefones de primeira linha caros e havia colunas desde as marcas mais variadas em que não dá a possibilidade de uma pessoa que tem um telefone de primeira linha mais barato de ligar. A partir deste momento e com este acessório qualquer telefone desde que tenha Bluetooth permite-nos ligar, sincronizar a qualquer uma das colunas. Não só esta coluna mas outra coluna qualquer. Eu coloco este dispositivo na ligação tradicional da coluna sincronizo o meu telefone via Bluetooth com o iFreedom logo com a coluna e portanto tem a particularidade nem sequer tenho de ligar qualquer tipo de fio à coluna neste caso à iWireless com este acessório da iFreedom. Vitor, isto é sem dúvida uma ótima prenda de Natal por isso vamos deixar onde é que o pessoal pode comprar isto? Tudo via internet? Não, alguns dos produtos por exemplo a Luva Ecal vai estar disponível a partir da próxima segunda-feira no Corte Inglês e nas lojas Staples para encontrar todos os produtos? Todos os produtos de grande parte dos produtos já consegue encontrar na loja online a partir da próxima semana já no Corte Inglês grande parte da gama e nas lojas Staples toda a gama de acessórios já vão estar disponíveis. Portanto meus amigos procurem iFun e comprem as prendas todas de Natal porque vai valer a pena. Obrigado Vitor. Obrigado eu Carlinhos. Tudo bom para ti e nós temos prémios para vos oferecer mais logo no fim do programa. Passem no nosso Facebook já sabem como é que é. Quem deve estar ruidinho de inveja Vitor é o nosso João certeza que já escolheu aqui uma prémia.